A Justiça de São Paulo decidiu manter preso o homem envolvido nos dois casos de abuso sexual que foram registrados essa semana na região da Avenida Paulista. Na terça-feira, ele chegou a ejacular no pescoço de uma passageira do ônibus e quem estava. Ontem foi detido sob acusação de estupro. Agora ele vai ficar preso preventivamente. Já passava das quatro da tarde no Fórum Criminal da Barra Funda quando começou a movimentação de viaturas da SAP, a secretaria que administra as penitenciárias de São Paulo. Em um dos veículos estava Diego de Novaes. Segundo PMs e agentes de escolta, ele foi levado separado dos outros presos para o Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo, onde deve permanecer até o julgamento. Diego já foi detido 17 vezes por abusos sexuais. Duas só na última semana. Na terça-feira, por ter ejaculado no ombro da passageira de um ônibus. Ontem, por ter esfregado o pênis na perna de outra mulher, também dentro de um ônibus. Da primeira ocorrência, Diego foi liberado pela justiça, que entendeu que não houve estupro, mas sim uma contravenção penal. Agora, indiciado por estupro, ele teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. Havia elementos suficientes da ocorrência do crime de estupro, né? Especialmente a caracterização da violência e do constrangimento à vítima, já que, segundo consta dos autos, o indiciado segurou com força a perna da vítima para que conseguisse encostar o pênis nela. Na decisão, o juiz disse que as penalidades aplicadas a Diego nas ocorrências anteriores foram, abre aspas, absolutamente ineficazes, fecha aspas, e justificou a necessidade de prisão preventiva como garantia da ordem pública e da integridade física do próprio Diego, diante da notoriedade que os dois últimos casos ganharam. O juiz Rodrigo Marzola Colombini também fez um requerimento à Promotoria de Justiça de Direitos Humanos de São Paulo. Para averiguar se Diego precisa de tratamento médico especializado e internação, pois o indiciado tem sinais de desvio de personalidade. Na dúvida, havendo essa suspeita, é importante uma averiguação mesmo do estado de saúde mental. Eu acho que para evitar duas injustiças. A primeira injustiça é você usar a desculpa de um transtorno mental para tentar fugir da lei. Mas a outra injustiça é você apenar, você prender, você punir alguém que eventualmente pode não ter o adequado controle por causa de uma doença mental. Em entrevista ao G1, a vítima no caso de abuso registrado ontem reagiu à decisão do juiz com alívio. Eu me sinto gratificada porque ele está preso, né? Porque querendo ou não, eu ajudei a manter ele agora preso. E que nenhuma mulher mais corre o risco no momento de ser atacada por esse louco doente. Para esta especialista em direito penal, a decisão de hoje pode abrir precedente para novas interpretações da justiça nos casos de estupro. Então, ainda que não houvesse uma resposta na lei penal para enquadrar em um crime grave, uma prisão preventiva, que não acho que fosse a melhor solução, mas como que não foi pensada nenhuma outra proposta para além do processo? Então, será que não tinha nenhuma outra forma sistêmica da gente enxergar o problema? Então, a gente espera que abra um precedente nesse sentido de se enxergar a violência de gênero sob uma outra lente.